Alô de pelos da madrugada, alô função, alô veroca, alô Verne Deixa o dilúvio pro surfista, deixa a lama pro hipopótamo Vai gastar tudo com bailarina, é Com meu vocal, padrão, eu vou cantar, vem você também Viver de amor, viu, viu Quem diz que viver de amor é maluquice E que só cantar não é o melhor caminho Eu vou responder como o poeta disse Eles passarão e eu passarinho Com meu vocal, padrão, eu vou cantar, vem você também Viver de amor, viu, viu Se liga seu porcão, todo mundo quer defumar Achando que essa lama é boa de chafudar É bom tomar cuidado aonde vai pisar Terreno pantanoso pode afundar Tanto ficou comendo o monstro sapovoié Ficou gordo, não alcança e não lava o pé Morreu naquela língua tão comprida que é Só no jabassom de pitangui, mas que chulé Seu guarda florestal, avisa o jacaré Quem só come piranha não entra no céu Polícia ambiental, desprece boca grande Quem não machar direito vai preso por papel Se liga, robozinho, acha que tá na Disney Virou o George Jackson ou o Doutor Smith Se benética já insiste, não precisa inventar Humilde ao mar, segundo o mano, uma máquina de amar Quem diz que viver de amor é má do que se E que só cantar não é o melhor caminho Eu vou responder como o poeta disse Eles passaram e eu passarinho Com meu bocão, pato guã Eu vou cantar, vem você também Viver de amor Piu, piu Sem carangô, caranguejo encarangado Contou com o brother da lama ali do lado Os dois crustáceos macha remotorizados Já numa água veio a ressaca afogado Até o canalho que não precisava ir lá Estava se achando só porque sabia cantar Cortar asinhas na gaiola ficou sem voar Sabia que o sabia também sabia Sovia seu guarda florestal Avisa o jacaré Quem só come piranha não entra no céu Polícia ambiental, desprece boca grande Quem não machar direito vai preso por papel Só peço aos jurados do Valebol Chó Reprove essas meninas do Barix Nicó Me dá muito trabalho, esse serviço dói Salvar os meus amigos dos 69 Sacolé, 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 meu irmão Não faça nada se não for por paixão Tá ligado, tá ligado, tá ligado, tá ligado, tá ligado, tá ligado pra ver Não faça nada se não for por prazer Veja bem, veja bem, veja bem, veja bem, veja bem, meu senhor Não faça nada se não for por amor Ou fique parado ou faça o que nasceu pra fazer Como eu vou cantar do Guantua Eu vou cantar em você também Viver de amor Quem diz que viver de amor é maluquice E que só cantar não é o melhor caminho Eu vou responder como o poeta disse Eles passarão e eu passarinho Eles passarão e eu passarinho Eles passarão e eu passarinho Com meu bocão, papu, guã, guã Eu vou cantar em você também Viver de amor Pim, pim E que quer ir para você também Obrigado.